Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, construindo sonhos, fale com o Daniel Bridas Informática, competência e tecnologia serviço de sua empresa Kaplan, porque planejamento é tudo Colégio Esmeraldas, onde o amor é fundamental O escritório do Sebrae Botucatu passa a ter um gerente local Silvia Furio assume o cargo no lugar de Milton de Biasi Com o objetivo de pôr em prática toda a sua experiência adquirida Em seus 20 anos de Sebrae São Paulo A nova gerente tem como meta inicial aperfeiçoar o plano de atuação Do escritório regional de Botucatu para contribuir com a competitividade da região A região é extremamente promissora, tem uma grande concentração de empresas É uma região que dá para a gente desenvolver um trabalho para pequenas empresas E crescer muito nesse trabalho As relações de parceria aqui são muito promissoras Os parceiros são muito comprometidos com o trabalho que já fazem Então para o Sebrae, uma região que está inclusive logisticamente muito bem localizada É super importante, tem densidade empresarial e tem parceria Então tem que ter Sebrae também A participação da diretoria do Sebrae São Paulo no encontro regional de parceiros Ressalta a importância que a região de Botucatu assume no cenário estadual e nacional O que nós estamos fazendo é um processo de transição Nós ficamos dois anos fazendo um processo de transição para que a nossa empresa pudesse ter uma nova reestruturação Uma vez tendo um gerente full time aqui na região Isso é muito importante porque o gerente pode fazer parcerias de uma forma mais aprofundada Você pode dar uma dinâmica maior Então eu acho que com agora a efetivação da nossa colega aqui no escritório de Botucatu Vai ser muito mais dinamizado as parcerias, as ações E quem ganha com isso é a região, são os parceiros, são os clientes Também tive a oportunidade de assumir interinamente uma outra região E ter um gerente próprio significa um olhar diferenciado do Sebrae São Paulo naquela região Cuidado maior com os parceiros, cuidado maior com a equipe É sempre uma forma de melhorar o atendimento, levar uma qualidade diferenciada Enfim, levar uma atenção melhor, proporcionar um relacionamento mais próximo com os parceiros, com os clientes Enfim, é sempre diferente e mais próximo do cliente final Olha, conhecendo a Silvia Fúrio, nossa colega já há muito tempo Do seu trabalho, dos seus projetos envolvidos na região de Bauru e em Bauru especificamente É muito importante a Silvia fazendo esse trabalho, trazendo novas experiências aqui para a nossa região Para Botucatu e para a região de Botucatu E principalmente fortalecendo cada vez mais essa parceria do Sebrae com os municípios da região O Sebrae é um importante instrumento, uma importante ferramenta para o desenvolvimento da política pública nos municípios Então é fundamental também que as pessoas do Sebrae, os profissionais do Sebrae também sejam extremamente competentes Como é o caso da Silvia e o caso da sua equipe E que vem efetivamente a colaborar e a contribuir muito para o desenvolvimento, crescimento, fortalecimento econômico da nossa região A Silvia é uma grande colaboradora, uma grande pessoa e que tem uma visão muito esperta, muito inteligente de tudo isso Então nos fortalece sem dúvida Quais são as metas do escritório para a região? Olha, nós temos metas tanto de atendimento em volume de empresas Eu nunca falo que são metas, mas na verdade é provar que nós estamos a serviço das empresas Como metas para levar inovação, projetos de inovação, projetos para melhoria de varejo, projetos para melhoria de indústria Então assim, as metas são desafiadoras e até o final do ano nós temos que provar para que nós viemos e para que nós estamos aqui E veja a seguir, Sebrae Marília lança programa de gestão da indústria A metodologia, como já comecei iniciando, tem um diagnóstico inicial onde vai posicionar a empresa na situação daqueles programas de gestão Visão de mercado com Rogério Cabral, apoio Garcia Flores e Decorações MM Centro de Embelezamento Automotivo Ruberlei Rocha Contábil Tecnoprint, tecnologia em recargas Quality Hotel São Vale, o que você precisa no lugar que você quer Salão de beleza e estética Marla do Quine